Nossa, eu tenho muita tarefa pra fazer quando eu chegar em casa Eu também Eu tenho que listar todos os diferentes formatos pra minha tarefa de matemática Mas eu não lembro de todas elas Podemos te ajudar com isso, Mark? Uh, eu sinto uma música começando Formatos, formatos, por toda parte, formatos lá no céu Formatos, formatos, por toda parte, formatos em todo lugar Formatos, formatos, por toda parte, formatos em todo lugar É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar Um círculo? Vamos ver A lua! O sol! O rosto de todo mundo! Uma bola também E não acabou Um relógio Que faz tic-tac Formatos, formatos, por toda parte, formatos em todo lugar Veja! É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar Um quadrado Vamos ver Aquela casa No meu bloco Um grande presente Numa caixa Um dado Um cubo de gelo Um tabuleiro de jogo Uma pintura em um quadro Formatos, formatos, por toda parte, formatos em todo lugar É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar Um triângulo! Vamos ver Uma gostosa Um cone de sorvete Eu gosto As pirâmides As pirâmides Meus sanduíches Árvores de Natal E um queijo cortado Formatos, formatos, por toda parte, formatos em todo lugar É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar Um retângulo Vamos ver Meu livro O caminhão Um tanque de peixes E dinheiro também Um dominó Um telefone celular A tela de TV E a revista da mamãe Formatos, formatos, em toda parte, formatos em todo lugar É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar Formatos, formatos, em toda parte, formatos em todo lugar É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar